Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o goto stop. Então eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar e te contar toda a verdade sobre o goto stop, tá? Então será que o goto stop funciona, vale a pena, é bom, ele vai melhorar aí a sua saúde? Então fica ligadinho comigo até o final desse vídeo. Presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que inclusive eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com você, para você não colocar o seu bolso em risco e principalmente não colocar a sua saúde em risco. Bom, então gente, o goto stop é um produto que é vendido somente através do site oficial, tá? E por que eu estou te falando isso, gente? Porque infelizmente tem muitas pessoas que agem de má fé na internet, criam sites falsos, vendem produto falsificado na internet, às vezes você acaba se confundindo, entrando em outro site, comprando um produto aí que não é o produto original, acaba caindo num golpe, perdendo o seu dinheiro, às vezes você não recebe produto nenhum, às vezes você até recebe, mas não é o produto original, ou seja, não vai fazer efeito nenhum e muito pelo contrário, é muito perigoso porque você não sabe o que você vai estar tomando, né? Então presta bastante atenção com isso, fica alerta, tá? Eu vou deixar o link do site oficial do goto stop aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você conseguir fazer a sua compra aí com total segurança e receber o seu produto 100% original, tá bom? E afinal, o que é o goto stop? Então o goto stop, gente, ele é um produtinho que ele foi especialmente desenvolvido para ajudar as pessoas que sofrem com sintomas da diabetes, tá? Então ele melhora os sintomas da diabetes e ele pode até reverter diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Então ele foi especialmente desenvolvido para essas pessoas e ele contém matéria-prima importada dos Estados Unidos, tá gente? Então o que o goto stop vai fazer por você? Então ele vai aumentar a imunidade, ele vai melhorar aí a fadiga, também ele pode melhorar o embaçamento da visão, melhora a cicatrização, melhora enjôos e também melhora o formigamento. Então o goto stop, ele é especialmente indicado para quem sofre com diabetes, doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, quem já teve infarto ou quem tem histórico de infarto na família, quem também tem colesterol elevado, fumantes. Então o goto stop, ele vai melhorar a sua qualidade de vida. E a exclusiva tecnologia sueca, feita de óleo de abacate com aplicação sublingual, essa é a forma mais eficaz de garantir que a maioria dos ingredientes da sua composição sejam absorvidos muito mais rapidamente pelo organismo, garantindo assim resultados surpreendentes em pouquíssimo tempo, tá? Porque embaixo da nossa língua a gente tem uma glândula que nela vasos dão acesso diretamente à corrente sanguínea, tá? Então o goto stop contém essa exclusiva tecnologia, então por isso você vai sentir aí resultados surpreendentes em pouquíssimo tempo. E os ingredientes da sua formulação que são os responsáveis aí por promover essa melhora na sua saúde, essa melhora na sua qualidade de vida, são o seguinte, então você vai poder contar com os benefícios da coenzima Q10, do resveratrol americano, da astaxantina, do óleo de abacate, vitamina A e vitamina C. Lá no site oficial você consegue ver aí como que cada um desses ingredientes agem no seu organismo, tá? E por dia você vai tomar 20 gotinhas do goto stop diretamente na sua boca, então preferencialmente embaixo da língua, pra você aí começar já a sentir os benefícios do goto stop na sua vida. E além de tudo isso ser um produto natural, que vai trazer vários benefícios, ser um produto aprovado pela Anvisa, você tem garantia do produto, isso mesmo. Então você tem 90 dias de garantia, gente, então isso é muito legal. Você pode comprar, usar, testar, e se por algum motivo você não gostar dos resultados, basta você entrar em contato dentro do prazo de garantia, seguindo lá a política de garantia, que todo o seu dinheiro é devolvido sem problema nenhum, tá? Lá no site oficial você encontra todas as informações bem completinhas também sobre a garantia, tá bom? Lembrando que o link do site oficial do goto stop é esse que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, tá bom? E eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado aí todas as suas dúvidas, mas qualquer dúvida que ainda tenha ficado, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.